Bizâncio, Constantinopla ou simplesmente Istambul. Essa cidade aqui é uma das mais icônicas do mundo. Pra você ter uma ideia da importância de Istambul, esse lugar aqui já foi capital do mundo e é hoje a cidade de onde saem mais voos pra mais destinos de todo o planeta Terra. E a única cidade entre dois continentes. De um lado, a Europa e do outro, a Ásia. E eu vou mostrar pra você absolutamente tudo que tem pra fazer, onde comer, se hospedar, curtir melhores regiões e rolês pela maior cidade da Turquia. Eu sou o Estevam Pelo Mundo e vamos começar uma série incrível pela Turquia. Eu e meu dedo quebrado. Oi, eu sou o Estevam e passei 10 dias na Turquia conhecendo as mais incríveis mesquitas, comendo as comidas mais deliciosas e conhecendo uma cultura totalmente diferente da minha. E esse é o lugar onde o mundo se encontra. De Constantinopla a Cappadocia, você vai entender numa série de cinco vídeos por qual razão a Turquia merece a sua visita. Olá, Istambul. Já estou preparado pra mostrar pra vocês tudo que tem de bom nessa cidade. Pegar o meu casaco, porque tá um pouquinho fio hoje, menino. óculos escuros e partir para o centro histórico deste lugar maravilhoso. Aliás, tem um lugar com muita história. Este lugar é Istambul. Esse hotel que eu tô pertence à Rede Mármara, que tem outros hotéis aqui na Turquia. A diária gira em torno de 500 reais pro casal. E tem uma ótima localização no bairro de Pera. Fica bem na frente do Pera Palace, o hotel daquela série famosíssima do Netflix. Agora eu vim em uma região explorar os principais mercados aqui de Istambul. O mercado egípcio, o Grand Bazaar, que vocês conhecem, que é considerado como se fosse assim o shopping mais antigo do mundo. E eu vou entrar numa mesquita pequenininha, chamada Mesquita de Rustem Pachá. Falei certo? Ela não é muito grande, mas ela é bem bonitinha. E a palavra do dia é condições, via ranta. Sabe quando você tem condição que você dá um presente legal pra alguém? O sultão, ele fez o quê? Ele tinha tanta condição que ele deu de presente pra um dos vários genros que ele tinha essa bela mesquita de azulejos. Mas era conhecida como a Mesquita dos Azulejos Azuis, que fica bem aqui neste bairro super importante pra Istambul, onde a gente vai encontrar o mercado egípcio, o Grand Bazaar e vários outros mercadinhos locais que não só os turistas vêm, mas que vários locais vêm fazer compras até hoje. Há séculos e séculos and séculos. Vou entrar e mostrar pra vocês como é por dentro. A Turquia é um país muçulmano sim, então muita gente me pergunta Estevam, tô indo pra aí, eu vou poder usar um decote, uma bermuda, uma saia, meu filho, claramente com moderação. Porém, nas mesquitas, apesar de ir na rua, a gente vê que os turcos e as turcas também, elas não usam aquelas vestimentas que outros países árabes usam, como burka, que cobre tudo, elas usam muito o hijab, que é aquele lenço que cobre o contorno do rosto, deixa só o rosto à amostra. Mas pra você entrar numa mesquita, mesmo sem ser muçulmana, você vai ter que cobrir os seus cabelos e também se você tiver com, por exemplo, bermudas, eu tô de calça hoje, mas se eu tivesse de bermudas, eu teria que colocar assim, uma espécie de cobertura em forma de respeito. Agora eu vou entrar aqui, vou ter que tirar os sapatos e a gente vai conhecer essa mesquita por dentro, que eu nunca entrei na vida, tô muito ansioso. É muito importante que vocês respeitem isso, viajantes. Toda vez que você tá em outro país, que é outra cultura, nunca tem gente impor a sua, aqui não pode precisar de sapatos, então você tem que realmente tirar o tênis, tem que tirar o sapato e é isso, se você não tirar, você não vai visitar, tem que entender que essa é a cultura deles e tem que respeitar. Então eu vou tirar a minha bota, que eu resolvi vir de bota, a pessoa com o dedo quebrado veio de bota, não pensou nisso, demorou 15 dias pra tirar o sapato. Enfim, vamos conhecer a mesquita. É muito bonito. Falam que só em Istambul são mais de 1.500 mesquitas belas como essa, menino, olha, vou te falar, essa é uma coisa que eles caprichavam, era na arquitetura. é uma coisa que a gente tem. Muita gente só fala do Grand Bazar, Grand Bazar aqui na Turquia, mas tem um mercado super famoso, super tradicional, que é o Mercado Egípcio, que está bem atrás de mim. Na real, essa é a entrada do Mercado Egípcio, mas todo esse lugar que a gente está já é o Mercado Egípcio. E ele tem esse nome porque tudo que era vendido aqui vinha do Egito no século XVII. O tempo foi passando e começaram a abrir lojas fora do mercado. Então você consegue ver que em toda a região tem várias lojas que vendem café, tabaco, especiarias, tudo que você puder imaginar. Até eletrônico, bugiganga meio 25 de março, roupas, você vai achar de tudo por aqui. Lá dentro é super bonito, mas hoje como é um sábado está muito lotado. Então a minha dica para você é tentar viajante vir aqui durante a semana, tipo segunda, quinta, é um pouco mais tranquilo. Hoje que é final de semana, lota, porque além dos turistas, também tem os locais. Mas vou passar por aqui e depois vou levar vocês para o Grand Bazaar, que é um lugar que, meu filho, você compra literalmente de tudo. Se você não encontra no Grand Bazaar, é porque não tem para vender. Ó, meu filho, uma dica de doce muito boa aqui para você provar é o Cunefe, que é uma espécie de doce com queijo e pistacho que eles fazem. Acho que vou provar um agora. Eu adoro, meu filho, que isso aqui é um caos, eu adoro lugar assim, sabe, cheio de gente passando, gente chegando. Ai, menino. Provar com o Nefe e também pedir um café turco, que é aquele café que fica cheio de borra de café no fundo. Depois você fala até que dá para você ler a sorte. Você lê a sorte? Não. Por quê? Porque aparentemente eu não estou com muita sorte. Falou que hoje a entrada é grátis aqui. E é importante que você pechinche, tá? O turco, meu filho, ele não é chamado de turco à toa. Algo vai falar assim, ah, não sei o quê, porque falando é turco, né, porque ele dá aquela segurada, porque o turco sabe negociar. O turco sabe, entendeu? Fazer aquele precinho que é bom principalmente para ele. Então, nesses lugares, bazares e tal, que você vai, saiba negociar. Porque eles já jogam o preço lá em cima, o preço já é super alto e aí tu vai gritando e vai negociando, ó, para não pagar muito caro, entendeu? Falam que esses Turkish Delights surgiram há muito tempo atrás, onde, acho que há uns 200, 300 anos, e eles começaram a cortar docinhos coloridos para as crianças. Hum, é realmente bom. Esse Turkish Delights aqui, ele ficou muito famoso quando um europeu foi lá para a Inglaterra e levou da Turquia para a Europa, né, para a Europa Ocidental, esses docinhos que ficaram conhecidos como Turkish Delights. Eles não eram tantos sabores e tão coloridos como hoje em dia, só que aí começou a se tornar uma febre e um símbolo do país. Quando um turco viaja para algum lugar, muitas vezes eles levam um Turkish Delight de souvenir para as pessoas de presente. E é uma delícia. Ele é feito normalmente de amido de milho, com açúcar, mas aqui eles têm alguns que são até com um pouquinho açúcar, e ele falou que é sem glicose, sem amido de milho. Gostei. Bem nevinho. Tem uns docinhos aqui que pode comer que não fica tão louco não, que tem pouco açúcar. Hum, dura aí. Aí meu amigo Mohamed falou que eu estava meio chupando o nariz, ele falou assim, ó, menino, está com uma sinusite, né, e eu vou fazer um negócio para você que cura. Menino, isso aqui é o próprio Vick Vaporubi turco. Muito bom. Só para a sinusite, isso vai ser bom. Cleanse tudo, certo? Uau, menino, limpa tudo. Estou adorando o meu rolê. Cheirando esse Vick Vaporubi o dia inteiro. Do mercado egípcio para o Grand Bazaar, é uns 10, 15 minutos caminhando, e é exatamente o que eu vou fazer. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa, meu filho, que adoro bater perna pelas cidades. A gente está com o Gui e com o motorista, que estão ajudando a gente. Eles até falaram, aí pega o carro e vai para lá, mas eu acho que vale a pena a gente ir caminhando até o shopping mais antigo do planeta Terra. Chegamos a uns 10, 15 minutinhos caminhando, e a gente está aqui na porta dos fundos do Grand Bazaar. A entrada principal do Grand Bazaar não é essa aqui. Eu recomendo que você entre por ela, por quê? O Grand Bazaar tem 32 entradas e saídas, e é um lugar muito louco, não é fácil de andar lá dentro. Então, se você entrar pela entrada 1, que é essa entrada maravilhosa, a entrada principal, incrível, é mais fácil de você entrar e sair e não se perder tanto. Mas a gente vai entrar aqui pelos fundos, até porque aqui tem uma dica boa para você trocar dinheiro. Um lugar bom para trocar dinheiro é o Grand Bazaar. Apesar de ser muito turístico, a cotação costuma ser joia. Aí, ó, tem muita casa de câmbio aqui. Atualmente, ó, tu vai pagar, o euro está uns 15,50, dólar 14, real eu não achei, mas deve ser uns 3 para 1, mais ou menos o real. Ah lá, troquei 100 euros, que seria hoje mais ou menos uns 600 reais, e deu muita lira turca. Curiosidade, hein? Istambul tem mais de 16 milhões de habitantes, e apesar de ser a maior cidade da Turquia, não é a capital, a capital é Ankara. O nome Istambul quer dizer grande cidade. O nome Turquia vem da pedra turquesa, aquela pedra de cor azulada, essa aqui, ó, que é muito encontrada aqui na região. E Istambul, quando foi criada, foi feita em 7 colinas. Cada uma dessas colinas tem vários lugares importantes, como, por exemplo, a colina onde está a Ayasofya, que já foi igreja, mesquita, e hoje é um museu. Por mais de mil anos, Istambul foi uma cidade toda amuralhada, meu filho, era impenetrável. Mas aí, no século XV, acabaram entrando aqui. Quando esse mercado surgiu no século XV, em 1460, as pessoas vinham aqui vender seda. Aí vários comerciantes vinham, vendiam a seda aqui em Istambul, que era a região próxima da principal mesquita, da Ayasofya também, e onde o comércio estava florescendo. Aí eles iam aqui atrás, no mercado egípcio, onde a gente estava, pegavam especiarias e levavam novamente para o Oriente. E assim foi surgindo o Grand Bazaar. Hello! O Grand Bazaar é um lugar ótimo para você comprar souvenirs. De fato, aqui você vai achar de tudo, tá? Desde coisa boa, desde coisa ruim, desde coisa feita na China, até muitas coisas boas feitas na Turquia. Essa loja que eu estou, chama Otomano, e ela é muito famosa por causa das pachminas, né? Como eu já falei para vocês aqui, ou talvez lá no meu Instagram, Estevam, eu não te sigo no Instagram. Tá errado, tá muito errado. Vai já me seguir lá, arroba Estevam pelo mundo. Eu já falei muito sobre a cultura dos muçulmanos. As mulheres, dependendo do país, da região onde elas estão, elas têm um hábito de vestimenta diferente. Então aqui, elas costumam cobrir apenas o contorno do rosto, né? Cobrir os cabelos. E elas usam muito e-sharp. Então aqui você vai encontrar muitas lojas com e-sharps incríveis. E, como eu falei para vocês, né? Que o Grão Bazar começou como um comércio de seda. Aqui você encontra bons produtos de seda. Não é uma publi. Essa é uma loja que eu achei muito bela, muito bacana, que o nosso guia recomendou, chamada Otomano. E vi que vários famosos já passaram por aqui. Até essa hora já escapar, que passou por aqui. Tem muita coisa bonita. Deixa eu ver quanto é que custam as coisas aqui. E aí os preços aqui variam muito. Você vai encontrar desde algumas por 50 dólares, outras por 300, 400 dólares. Meu filho do céu, é o limite. Aí as mais baratas costumam ser feitas de algodão. E as mais caras de lã, de boa qualidade. Mas vamos continuar, que aqui é bom também para comprar docinho. E falam até que aqui eles têm as verdadeiras falsificações. Mas, ó, cuidado, porque aqui tu pode comprar até perfume falsificado. Estevão, como você sabe disso? Já comprei? Vim para cá uma vez. Comprei um Giorgio Armani, menino. Quero um Giorgio Armando. Um pouquinho ruim o cheiro. Só fui descobrir depois que eu já tinha pago e aberto a embalagem. Bora. Lembro também a primeira vez que eu vim para cá, né? Minha amiga queria muito comprar uma bolsa. E ela comprou a Balenciaga. Meu filho, os pinos caíram assim na primeira semana da bolsa da menina. Mas quando a gente estava aqui, um cara puxou ela pela mão e falou assim, não vem na minha loja porque eu tenho a verdadeira falsificada. A gente falou, moça, como assim? A verdadeira, como que a falsificada pode ser verdadeira? Mas aqui tem, eles chamam de real fake, né? Verdadeira falsificada. E tem algumas que você olha e que você fica até em dúvida, cara. Meu Deus. Parece da loja. Mas não, é que tem umas que são muito bem feitas mesmo, menina. Não é falsificada não, é da boa. Estou aqui negociando, meu filho, porque eu sou o quê? Eu sou vivido, entendeu? O rapaz falou que vai cortar, fazer especial para mim, depois mete a faca. Não, não, é que a gente é vivido a gente negociar antes, entendeu? Negociei, menino, vou levar. Vai cortar para mim, eu vou levar. Preço bom é prata real. Se meu amigo falou que é prata real, é prata real. Estambul, meu filho, não está para brincadeira. Além deles estarem construindo o que deve ser o maior aeroporto do mundo, o lugar onde eu estou, chama-se Galata Porte, e é um porto que pode receber até 20 navios cruzeiros ao mesmo tempo. Gente, é muito cruzeiro, é muita gente saindo e entrando dessa cidade maravilhosa, principalmente no verão, é claro. E é hora do alimento, a gente veio comer aqui no novo porto de Istambul. Istambul já tinha um porto, né, óbvio, porém ele era bem menor. Aí criaram o Galata Porte, que além de ser um porto, virou um boulevard, onde as pessoas vêm passear, comer, paquerar, bater perna, ver a Ásia, que está de um lado, a Europa, que está do outro. Eu acho muito chique isso, gente. Eu acho muito chique você estar em um lugar que, assim, em poucos minutos, você está em outro continente. Bora almoçar em um restaurante bem aqui, chamado Populista, eu acho, se não me engano. Um pouquinho sobre preços, né? Cada selo do adjetivo custou mais ou menos uns R$ 12,00, a salada uns R$ 22,00, o peixe, que é o adjetivo, custou uns R$ 30,00 e o meu salmão, que está chegando agora, custou quase R$ 40,00. E quem é este viajante atravessando agora da Europa para a Ásia, já estou num cruzeiro, né? Uma balsa, não vamos gourmetizar essa balsa, essa é uma balsa que vai atravessar do lado europeu para o lado asiático, aqui de Istambul. Onde a gente está é o famoso Estreito de Bósforo, que já foi um lugar de intrigas, brigas e muitas disputas políticas, porque é um lugar muito estratégico. Com o domínio do Estreito de Bósforo, era possível controlar muita coisa, como, por exemplo, o trânsito de mercadorias, taxações, quem ia, quem voltava. Então, essa região, durante muito tempo, foi muito disputada pelas nações e pelos povos. E agora vamos fazer essa travessia linda. Tu pode fazer de dia, de tarde ou de noite. E quanto e qual é o valor, gente, para fazer? Cinco liras, dois reais. Dois reais e tu faz isso aqui, tá bom? Ah, porque viajar para a Europa é caro. Não é viajar para a Ásia, também não. A região que a gente está agora é a Kadikan. Menina, é o agito, viu? Sábado à noite o negócio está fervendo. Está friozinho, mas a gente vai achar um bar, porque a gente vai achar um barzinho, para falar de cervejinha local. Tem várias ruas, negócios, lojas abertas, restaurantes, coffee shops, lojas de ganga. Uma coisa legal. Última parada da noite, a gente veio aqui embaixo da ponte tomar uns drinks, mas é uma ponte chique, é a ponte de gala, tá, menino? Bem aqui onde eu estou, se você reparar, tem várias varas de pescar. Um monte de anzol aqui pendurado, daqui dá para ver os anzol, olha só que loucura. O pessoal vem aqui à noite, dia, na madrugada, o dia inteiro, assim, não importa o horário, eles estão pescando, literalmente pescando peixe, do que dá para pescar e levar para casa. Agora há pouco, até deve ser um balde, menino. Até posteirando meus stories. Gente, olha isso aqui, vai subir um balde, sobe. Olha ali o balde, cadê o balde? Senhora, senhora, está na frente do meu balde? Tem um balde, estou falando sério. É gente pescando isso? O que é isso? Meu Deus do céu, você viu, minha amiga? Já, já, eu vi um peixe subir. Ele, ele está, vai tentar pescar mais peixe, mas, meu senhor, tenta com anzol. Olha seus amigos ali dando o exemplo do anzol. Isso aqui é tudo anzol, vocês estão vendo, viajantes? E uma coisa interessante de Galata, é que bem aqui, a gente está do lado do Golden Horn, que é o chifre de ouro, que era um dos lugares mais estratégicos, principalmente no século XV, para quem queria conquistar Constantinopla. E aí falo que o grande conquistador que conseguiu atravessar este chifre, ele só atravessou porque ele falou para a galera dele o seguinte, peguem os barcos, coloquem os barcos na mão, com os cavalos, na vaca, não sei o que ele fez lá, veio por terra com os barcos para poder atravessar essa região que tinha uma corrente gigantesca, que a corrente afundava os barcos. Ele era inteligente, pensou nisso, colocou os barcos do outro lado e, vau, conquistou aqui a região no século XV e foi assim que o Império Otomano, né, tomou o controle. Isso é verdade? Eu não sei, mas é o que a lenda diz, eu achei a lenda bacana, achei a lenda legal, resolvi compartilhar. Eu vou aqui comer meu camarão com meu amigo, tomar um drinkzinho. E agora eu vim tomar um cafezinho aqui no Seven Hills. Esse lugar é um rooftop que fica do ladinho da Mesquita Azul e da Hagia Sofia. A Hagia Sofia, que está atrás de mim, começou com uma igreja, se tornou uma mesquita e hoje é um museu. E aí, do outro lado, a gente tem também a Mesquita Azul, que está bem aqui na minha frente. Esse rooftop é uma dicamba para você fazer fotos, tomar um cafezinho, entendeu? Dar aquela curtida na vista, principalmente no pôr do sol. Para entrar, você não paga absolutamente nada. E a vista é simplesmente surreal. Surreal. Se voar em mim, eu jogo... Que linda! Até voar na sua cabeça e você fica desesperado. Agora, por qual razão que Istambul já teve tantos nomes diferentes? Os dois mais famosos são Bizâncio e Constantinopla. O Império Bizantino começou em 658 a.C. Eles vieram para cá, só que aí, em 330 d.C., no século IV, o famoso Constantino veio para cá, dominou e criou Constantinopla, que seria a grande capital do mundo. Por mais de mil anos, essa cidade aqui foi amuralhada e impenetrável. As muralhas, meu filho, eram tão grandes, tão grossas, tão, assim, loucas, very crazy, que ninguém conseguia invadir Constantinopla. Até que, no século XV, veio aqui o Mahomet, né? O Mahomet II, que era um sultão, e dominou a região. E eu estou te falando isso bem aqui, porque, meu filho, por causa de Mahomet, o Mahomet II, que esse lugar aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele se tornou uma mesquita. Porque Istambul, antes de ser muçulmano, era cristã, meninos. Dá para acreditar? Sim. Quando Constantino veio para cá, ele tentou implementar o cristianismo. E, durante vários séculos, Istambul foi uma cidade cristã. Só que, no século XV, quando esse sultão vem para cá, o Mahomet II, ele acaba implementando o Islã no país. Então, esse lugar, que era uma igreja, virou uma mesquita, depois virou museu, e, há uns dois anos, virou uma mesquita de novo. E, se você tiver só um dia em Istambul, eu recomendo que você venha exatamente nessa praça aqui, que é a Praça Sultan Ahmed. Porque aqui, meu filho, você encontra tudo. A Mesquita Azul, a Yasôfia, tem um hipódromo aqui do lado, que a gente vai depois. Mas, agora, eu vou aproveitar e entrar nessa mesquita, que eu estou morrendo de frio. A gente entrou agora na Yasôfia, que virou uma mesquita faz só dois anos. Na verdade, como eu já falei para vocês, aqui foi feito para ser uma igreja. Quando Justiniano construiu aqui, ele queria fazer a maior igreja cristã da época. Isso foi no século VI. Aí, depois virou o quê? Depois virou mesquita, aí virou museu e aí voltou a ser mesquita há dois anos. Quando o atual presidente da Turquia transformou aqui novamente em mesquita. Então, tem duas coisas legais aqui. A primeira é que você pode ver as pessoas orando. Então, agora, eles estão fazendo a quarta reza do dia. E outra coisa também muito bacana é que você não paga mais para entrar. Porque antes de virar mesquita, eu vim aqui, eu lembro que eu paguei o ingresso, tinha a fila para comprar e tal. Agora, ficou mais fácil também e gratuito. Então, aproveitar agora que a reza acabou e vou mostrar um pouco dessa mesquita belíssima para vocês. Quando os otomanos vieram aqui no século XV e entraram em Constantinopla, meu filho, foi uma coisa tão séria que foi um marco para o mundo. Até porque isso marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Os otomanos, eles queriam fazer daqui a sédio do seu império. E isso explica também um dos fatos de eles terem investido tanto na arquitetura em Istambul. Vou mostrar um palácio para vocês que durante mais de quatro séculos foi a casa dos sultões. E aí, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Meu filho, era tudo muito gigantesco, muito grandioso. E ainda nessa praça temos o famoso palácio de Topicap. Esse palácio foi feito pelo sultão, meu filho, e é gigantesco. Até porque o sultão podia ter até oito esposas. Tu já imaginou administrar oito esposas? Que loucura que deveria ser. Aí ele fez um palácio bem imenso, bem gigante, colocou suas muralhas, né? Eles amavam a muralha pra ficar bem seguro, bem tranquilo. E pra chegar no interior do palácio são quatro portas. Essa aqui é só a primeira. A gente caminhou por aqui, por essa avenida principal que chama-se Divan. Eu não sabia, nem que uma palavra Divan sabia disso? Porque veio do Império Otomano, quando você vai lá, se deitar no Divan pra falar dos seus problemas, essa palavra veio daqui. Meu filho, era tudo muito suntuoso. Ali atrás tem uma portinha onde funcionava o harem. Os sultões, eles tinham várias mulheres, era liberado ter várias mulheres. E o harem era onde ficava a família dele. Essa palavra harem deriva de uma palavra do Islã, que é haram, que é pecado. E aí ninguém sabia exatamente o que acontecia dentro do harem. Era tudo privado, tudo fechado. O sultão entrava lá, fazia o que ele queria, menino, mandava e desmandava nesse harem. E aí esse aqui era o caminhozinho pro harem, que o sultão podia ir. E essa entrada também, por exemplo, só o sultão podia passar a cavalo no meio dela. Lembra que eu falei pra vocês que a palavra divã veio aqui da Turquia? Nesses sofazinhos haviam vários julgamentos. E o sultão ficava ali atrás, escondido, só ouvindo o que estava acontecendo, julgamentos e tal. E o nome desse sofá era divã. Olha lá, até invadiram o divã aqui, uma criança. Se você puder, tira um tempinho legal pra visitar o Palácio de Topicap, porque tem muita coisa pra ver. atrás de mim tem a Porta da Felicidade e aqui na minha frente eu vou mostrar pra vocês e colocar umas imagens do que eu acabei de ver, que foram várias armas e também algumas relíquias que os sultões usavam. Por exemplo, esse diamante aqui é o maior diamante já encontrado no mundo, segundo eles. E pertenceu a um sultão. Lindo, né? Meu filho, olha só a vista que o sultão tinha. Aqui atrás de mim ele tinha um mirante delicioso pra relaxar, pra passar as suas tardes, entendeu? E também na minha frente ele tinha até uma piscininha que tá claramente desativada hoje, mas essa área aqui era uma área onde ele passava boa parte do verão. E é muito linda. Tem várias coisas que são originais, azulejos, parte do piso que você pode ver. Ai, valeu muito a pena conhecer aqui Topicap. Muito lindo. Nós desvamos agora no Mat Bar, um restaurante que tem uma vista super gostosa. Sentei aqui olhando a jornalinha. Aqui embaixo tem um lugar muito bonito que antigamente funcionava uma escola e a gente pediu uma entradinha com vários pratos diferentes. Menino, pedi até pro meu guia, entendeu? Por si me explicar um pouquinho das coisas porque eu não sei reconhecer. Entendeu? Isso aqui eu acho que é um queijo. É queijo, ver se isso aqui? Tem sete tipos queijos dentro. Ah, uma massa recheada com queijo. Pra cortar... Burek. Burek? Burek. Melhor misturar com o meio. Muito bom. Ah, e prato principal, eu pedi isso aqui, menino, que é um... uma camada fininha, assim, recheada com carne de cordeiro. Eles adoram carne de cordeiro aqui. Olha isso. e arroz. Cara, comer na Turquia é muito bom. Turquia é um país onde você consegue comer muito bem e os preços também são bem acessíveis. Ai Weissin, ele pediu um marmelo. Eu nunca tinha visto um marmelo na minha vida, eu acho, a fruta inteira assim. Sabia? Primeira vez que eu vejo um marmelo, um marmelo. Estambul tem também o que já foi o maior estádio do mundo. Eu tô aqui no hipódromo deles, que quando Constantinopla foi inaugurada a cidade, foi bem aqui, bem de onde estou neste minuto. Na época, Constantinopla tinha mais ou menos meio milhão de pessoas e só aqui no hipódromo cabia mais de 100 mil espectadores, então é muita gente reunida. Era o principal centro de entretenimento e como o nome já diz, Hipódromo, então era um lugar para corrida de cavalos. Então, exatamente aqui, haviam as corridas dos cavalos e a gente tem três marcos. Tem esse obrisco atrás de mim, meu filho, que veio do Egito. É imenso. Isso aqui é só a ponta dele. Falam que ele era muito maior do que isso. Aí tem uma outra coluna em forma de serpente que falaram que trouxeram lá da Grécia e uma outra coluna também que era para marcar a chegada dos cavalos. E ela era coberta de bronze, mas na época das cruzadas vieram aqui, levaram o bronze e ficou só um monte de buraco nessa praça. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem como é que era o Hipódromo, meu filho. Coloca na tela esse negócio, essa maravilha. Olha só, tá vendo? Era uma coisa bonita, gigantesca, imensa. Mas muita coisa, ó, tá aqui embaixo. Outro lugar icônico aqui em Istambul é a Praça Taksim. Essa praça você já deve ter visto na televisão ou em algum lugar, porque bem aqui acontecem os principais episódios, as principais manifestações e celebrações também do povo turco. Atrás de mim tem a estátua de Ataturk, que foi o primeiro presidente da Turquia. O país vai completar ano que vem 100 anos de existência. Então é um país assim, muito novo, né, como República da Turquia. até os anos 20 a Turquia era um sultanato, ou seja, um sultão mandava e desmandava o país. Até que Ataturk, que era o militar, foi eleito presidente em 1923. A praça tem ainda mais nova mesquita de Istambul, um centro cultural com o mesmo nome do primeiro presidente do país, Ataturk, e aqui você vai encontrar vários hotéis, vários restaurantes, bares, cafeterias, um monte de coisa. Por sinal, a gente vai pra uma rua agora chamada Istiklal, que quer dizer Avenida da Independência, que é a principal e maior rua pra pedestres aqui de Istambul. Não tem como tu vir pra Istambul, meu filho, e não passear pela Istiklal. É tipo ir a São Paulo e não caminhar na Paulista, é tipo ir pra Paris e não dar um rolezinho na Chanselizei, meu filho. Não tem Arco do Triunfo, mas a gente vai achar um lugar legal pra triunfar neste sábado. Pra pegar o trem, você pode comprar o ticket na maquininha. Agora a gente vai com o trem atravessar a Istiklal e aí vamos chegar na Torre de Galata, que é uma torre super icônica daqui e lá tem o restaurante onde iremos jantar. Do bondinho saímos aqui na Torre de Galata, ou Torre Genovesa. Essa torre aqui meu filho já foi tudo, masmorra, prisão, farol. Ela foi feita pelos genoveses que vieram pra cá e no século XVII um cara muito louco inspirado em projetos de Da Vinci ele projetou umas asas e saiu voando dessa torre. Tem que ele foi até o outro lado lá pra Ásia e sabe o que aconteceu? Nada. Aí a Goa Fó caiu lá e nada aconteceu. Já que ele é um grande maluco, um grande louco. Vou subir nessa torre e ver o que tem lá dentro. Se a vista é boa, bonitinho, treino, icônico. Olha que legal, meu filho, que a gente consegue ver bem a parte asiática e a parte europeia de Istambul. Então isso aqui é o Estreito de Bósfora que divide a cidade em dois continentes, pra cá Europa e pra cá Ásia. A maioria das coisas pra fazer tá na parte europeia, mas claro que a parte asiática também é legal e vale sua visita. Viajantes, tá uma chuva, mas eu queria muito mostrar pra vocês isso aqui, Tá vendo aquela ponte gigantesca? Ela é uma das maiores pontas suspensas do mundo e ela divide a Europa da Ásia. Então você pode em poucos minutos chegar na Ásia, voltar pra Europa, ir pra Ásia, voltar pra Europa de ponte ou de balsa também. Vou entregar uma vista daqui. E eu vou embora de Istambul pra Capadócia. Mas antes, eu tenho que mostrar pra vocês um bairro que é diferente de tudo que você possa imaginar da maior cidade da Turquia. No próximo vídeo vocês vão conhecê-lo. E sigam viagem levando tâmaras e figos no bolso e deixando aqueles aromas de saudade com leves notas de espero voltar em breve. Até o próximo vídeo.